O Dodge & Burn é uma das principais técnicas de edição do Photoshop E hoje eu vou te ensinar uma forma que é impossível de você errar Mesmo que você esteja começando agora na edição Mesmo que você não saiba muita coisa de Photoshop Então faz o seguinte, vem comigo que o conteúdo tá show de bola Já estou aqui no Photoshop e primeiro eu quero te mostrar o poder do Dodge & Burn Vou criar aqui uma camada em branco e vou fazer um círculo, um círculo na cor cinza Show de bola Aqui tá um círculo flat, uma cor única, todo cinza E você vê que não tem forma nenhuma Mas agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu duplicar essa camada Eu vou pegar a ferramenta de Dodge & Burn, que é essa ferramenta aqui Que é uma mãozinha, a mãozinha ela serve pra escurecer Então eu vou escurecer essa região de baixo E vou pegar aqui outra ferramenta, que é essa ferramenta de sub-exposição Que tem esse formato de pirulito, que ela serve pra clarear Então se liga, o que era uma bola tá, virou uma esfera Então com essa técnica a gente dá mais profundidade Dá um aspecto de tridimensionalidade a nossa foto Não vai ser exatamente isso que a gente vai fazer aqui A gente não vai modificar a luz, mas a gente vai dar volume à nossa imagem, beleza? Deixa eu apagar essas duas camadas e vamos começar a técnica Primeiro, a gente não vai utilizar essa ferramenta aqui de Dodge & Burn Porque principalmente pra quem tá iniciando, essa não é uma técnica tão simples quanto parece Então quando você tá começando, acontece muito de você clarear as sombras Escurecer os realces Então a técnica que eu vou te passar aqui, não tem perigo de ocorrer isso, beleza? Então preste muita atenção e bora lá Primeiro eu vou apertar o atalho CTRL ALT 2 Eu vou selecionar somente as áreas de realce da minha foto E agora eu vou criar uma curva de tons Você pode criar aqui em cima Ou você vem aqui embaixo e clica em curvas Show de bola Como eu selecionei os realces, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui nos meus tons Clicar e arrastar pra cima Então basicamente aqui, eu deixei as áreas de realces mais claras E aqui no modo de composição, eu vou clicar e vou escolher luminosidade Vou dar um CTRL J Agora eu vou clicar aqui na máscara e dar um CTRL I Eu quero inverter essa máscara Então o que é que eu fiz aqui? Agora eu peguei as áreas de sombra e clareei Só que eu não quero isso, eu quero pegar as áreas de sombra e escurecer Então eu vou dar dois cliques aqui no ajuste Vou pegar aqui nos meus tons e arrastar pra baixo Show de bola Então até agora eu fiz o seguinte Eu deixei as áreas de realces mais claras E as áreas de sombras mais escuras Agora eu vou selecionar a minha camada de realces e dar um CTRL G Vou renomear essa pasta como realces Vou segurar ALT e vou criar uma máscara É nesse botãozinho aqui que cria a máscara Seguro ALT, vou criar uma máscara em preto E a mesma coisa eu vou fazer com a camada de cima CTRL G, vou renomear para sombras Vou clicar e agora eu vou criar uma máscara em preto Seguro ALT e crio uma máscara Então aqui se eu desativar essas camadas Não vai influenciar em nada na minha foto Porque as duas máscaras estão em preto Não tem nada revelado aqui Vou ativar novamente Agora você deve estar pensando Ah Bruno, é muito complexo fazer isso Vai demorar muito tempo Eu vou deixar aqui na descrição Uma action que vai fazer isso aqui sozinho Deixa eu até exemplificar aqui Vou apagar essas duas camadas E vou aplicar a action Selecionei a action Vou dar play Então aqui já está feito as minhas camadas de Dodge & Burn Agora basta eu trabalhar, beleza? Então tem um link aqui na descrição Para você baixar de forma gratuita E para instalar é bem fácil Você vem aqui nesse botão de play Você vem nesse botãozinho aqui do canto E clica em carregar ações, beleza? Aí é só encontrar o arquivo E instalar no seu Photoshop Show de bola Agora tem um detalhe bem importante Se você vai utilizar o mouse Ou a mesa tablet Para fazer o Dodge & Burn Porque são duas formas totalmente diferentes Vamos lá Primeiro eu vou exemplificar com o mouse Você vai pegar o pincel A ferramenta de pincel Na cor branca Só clicar aqui para modificar Ou então apertar X Que você vai alternar essas duas cores Se tiver outra cor aqui Por exemplo, um vermelho Você aperta a tecla D Que vai voltar para as cores preta e branca Você aperta X para alternar E vai escolher o pincel na cor branca Eu vou começar aqui Com a camada de realce, beleza? Vamos clarear Então basicamente aqui Eu vou dar realce Nas áreas que já são claras Mas como eu estou utilizando o mouse Eu tenho que me atentar A fluxo e opacidade O fluxo eu vou deixar em 100% E a opacidade eu vou deixar entre 10% e 15% Vou testar aqui primeiro com 15% Se ficar muito fraco Eu mudo para 20% Se ficar muito forte Eu mudo para 10% Eu sei que eu disse entre 10% e 15% Mas pode variar de foto para foto Pode ser 20%, 10%, 15% Isso você que vai saber Quando estiver aplicando a técnica Eu vou passar o pincel aqui Nessa área que já está um pouco clara Eu vou realçar ainda mais Eu acho que está um pouco forte Eu vou colocar em 10% No esforço Nos olhos dela também Vou dar um realce também nos cabelos Nessa área que já tem realce Aparentemente não está mudando muita coisa Mas já já vocês vão ver o resultado Agora eu vou escolher a camada de burning Que é a camada de sombra E vou passar aqui nas regiões Onde eu quero dar mais volume Quero dar mais contraste Eu acho que precisa de mais contraste no cabelo Posso passar aqui ao redor dos lábios Pegar a camada de Dodge E clarear aqui o meio dos lábios Beleza, essa é a forma de fazer com o mouse Opacidade 10% e fluxo em 100% Se você utilizar a mesa tablet Você coloca a opacidade em 100% E fluxo em 10% Vou fazer aqui os últimos retoques com a mesa tablet Então vou dar uma clareada aqui nos olhos dela Vou diminuir mais um pouco Vou deixar em 5 Pegar aqui a camada de burning Dar só um contorno aqui nos cabelos dela E show de bola Vamos ver aqui o antes e o depois Antes, depois Então a gente consegue dar mais volume A nossa foto utilizando essa técnica Qual a vantagem, tá? Por que essa técnica é tão bacana Principalmente para quem está iniciando Deixa eu pegar aqui a camada de burning E tentar escurecer essa região da testa dela Se eu passar o pincel aqui Eu não consigo escurecer essa região Por causa da seleção que a gente fez Então fica bem localizado Fica quase impossível de você errar A não ser que realmente você queira errar nessa técnica Mas fazendo dessa forma que eu estou te ensinando Não tem como você errar, beleza? Da mesma forma acontece Se você selecionar a camada de dodge E tentar clarear uma área escura Vou tentar clarear essa região aqui Eu não consigo Porque não fez parte da nossa seleção Não está selecionada aqui Porque a gente dividiu As áreas de sombra E as áreas de realce E aí, gostou do vídeo? Não esquece que aqui na descrição Tem um link para o meu curso completo de edição Tem um link para a minha linha de presets E também tem um link para você baixar A action que a gente utilizou nessa aula E aproveita e já confere Se você está inscrito aqui no canal E as notificações estão ativas Porque eu tenho certeza Os próximos vídeos você não vai querer perder Se quiser me segue também lá no Instagram Underline Bruno Fotos Lá tem muito conteúdo exclusivo É isso aí, tamo junto E até o próximo vídeo